O governo federal iniciou uma campanha para orientar quem vai viajar, da preparação do passeio à contratação de serviços. As informações são dadas por meio do boletim do consumidor turista nas redes sociais. Quem não gosta de viajar, seja de férias para curtir um feriado prolongado ou um final de semana? A verdade é que viajar faz parte dos desejos e planos de muita gente. Eu estou indo para São Paulo, estou indo conhecer a cidade. Eu estou indo para Campos do Jordão, São Paulo. Para que o passageiro não sofra contratempos, na viagem do período de carnaval, os Ministérios do Turismo e da Justiça e Segurança Pública, em parceria com a Agência Nacional de Aviação Civil, desenvolveram uma campanha com dicas e orientações para que tudo corra bem nas viagens aéreas e rodoviárias. Nas principais redes sociais, o passageiro poderá acessar o boletim do consumidor turista, divulgado durante toda a semana, dando dicas valiosas para o antes, durante e depois de uma viagem. Ele orienta, por exemplo, a resolver um dos maiores pesadelos do passageiro, o extravio de bagagem. Se a gente tem o direito, agora eu vou atrás deles, né? Para ir atrás do prejuízo. Caso ocorra algum problema, o passageiro é orientado, primeiramente, a procurar os canais de atendimento da própria empresa. E caso não fique satisfeito, existem outros meios. Na reparação de danos, buscar a responsabilidade da empresa, num juizado especial cível, em especial, e os PROCONs. E o consumidor pode ingressar na plataforma do consumidor.gov, fazer a sua reclamação, que a gente tem aqui um grande percentual, um percentual em torno de 70, 78% de resolutividade dos problemas aqui.